Olá, queridos! Tudo bom? Aqui é o pastor Caio Rios. Quem me segue sabe que eu também sou advogado. E eu estou passando para a gente desmistificar o julgado do Supremo Tribunal Federal no dia de ontem. Tem muita gente achando que, a partir de domingo, as igrejas não podem mais abrir. Não! Não foi isso que foi julgado. Por mais que a decisão que foi proferida ontem seja inconstitucional, viole o nosso direito ao culto, eles não decidiram e não determinaram o fechamento das igrejas. Eles disseram que cabe ao Executivo Federal, Estadual e Municipal restringir o direito ao culto presencial, se assim entenderem, por conta da pandemia. Isso de maneira temporária. Ainda que essa decisão seja inconstitucional, isso não significa que, nas cidades onde não há um decreto em vigor determinando o fechamento, as igrejas não podem se reunir. Nós, aqui no Rio de Janeiro, na Igreja Atitude, vamos reunir domingo, na quarta, e em todos os outros dias, guardando os protocolos sanitários, de máscara, com álcool, com distanciamento. Mas vamos reunir, porque não há nenhuma lei que determine o fechamento das igrejas aqui no Rio de Janeiro. Você precisa avaliar, se você não está aqui, na sua cidade ou no seu estado, se há algum decreto que suspenda a realização de cultos presenciais. Se não há, você está autorizado a reunir a sua igreja, a celebrar o nosso Deus, a adorar o nosso Deus, a fazer o culto de celebração, porque o culto de celebração, a adoração a Deus, ela faz bem a mente, ela faz bem a alma. Ali é pregada a palavra de esperança, palavra de fé, que são coisas que precisam estar em evidência, em abundância em tempos como esse. Então, não tenha medo. Nós estamos autorizados a nos reunir. Você pode vir para o culto domingo. Nós vamos adorar a Deus, e vai ser uma grande bênção. Então, domingo, nós temos cultos 9, 11 e 19. Te espero lá. Um beijo no seu coração.